Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu rego minhas plantas aqui na minha casa. Vem comigo. Ok, Hugo. Regar plantas. Plantas molhadinhas. Plantas molhadinhas. Plantas molhadinhas. Plantas molhadinhas. Não esqueçam de seguir o canal, ativar o sininho e as notificações. Ok, Hugo. Regar plantas. Plantas molhadinhas. Composteira. Fazendo a decomposição dos nutrientes. Caindo no reservatório e sendo redistribuído em forma de reciclagem de água, sem gastar mais água. Hidroponia. Grana Project.